Aí que tranquilos, hoje eu trouxe um trailer que eu descobri aqui, que já deu hype, que é sobre super-heróis, é um filme, é um filme que vai envolver o Batman, vai envolver os Vingadores, tudo no mesmo filme, por incrível que pareça, e é uma comédia junto com a ação, eu vou falar um pouco aqui, uma sinopse bem rapidamente, a gente já vai reagir esse trailer, até pra dar uma refrescada, né, porque os últimos 50 vezes foi da Marvel, fase 4, fase 5, fase 6, aí depois DC é Adão Negro, é Shazam, então pra dar uma refrescada, pra dar uma refrescada, eu trouxe esse filme, eu quero a opinião de vocês, se vocês, quem gostou de Thor, né, mais ou menos, né, mas tá, pra mim tá melhor que Thor. Bem, vamos comentar aí abaixo o que vocês acharam, mas basicamente é o seguinte, é um ator, que ele tá em decadência, aquele ator ruim mesmo, né, e aí ele encontra o papel da vida dele, né, que é interpretar o Batman, que lá no filme eles chamam de Batman, porque não tem os direitos do Batman, né, enfim, ele vai interpretar o Batman. E aí ele tá indo de carro, lá pro estúdio, né, pra gravar, e aí ele bate o carro, sofre um acidente, e quando ele sofre esse acidente, ele perde a memória, daí ele fala, porra, quem sou eu e tal, não sei o que lá, aí ele abre o porta-luva ali e tal, né, e ele vê a fantasia do Batman, aí ele fala, porra, eu sou o Batman. E aí ele começa a salvar as pessoas e tudo mais, e a galera vai atrás dele, né, amigo, agência, enfim, e ele fica lá, imagino, como o Batman, só que em um determinado momento aparece os Vingadores também, enfim, é bem bacana, é bem engraçado, eu quero os comentários aí abaixo, primeiro, porra, merece, né, dá esse tapa no like, dá esse soco no sininho, nas notificações, e sem mais enrolação, meu editor vai colocar aí, vamos reagir, comenta aí abaixo se você acha a massa, pra mim, hum, porra, chumaço, vamos lá, um, dois, três, vai! Meu nome é Cedric e eu sou comediante, fui escolhido para o papel da minha filha. Batman! Por mim, o Batman é você. Mas com o empurrãozinho do destino... Eu sou o Batman! Aí, ó! A massa, tá lá, tá lá! Perdoa! Ó lá! Bom dia, Batman! Ó, o Alfred! Não, e aí, ó, você viu a musiquinha dos Vingadores? Você viu a musiquinha dos Vingadores? Vamos voltar aqui pra ver. E a fantasia tá demais! O que que é isso? Ó lá! A casa esqueceu o seu nome, senhor! Bom dia, Batman! Batman! Ó a musiquinha dos Vingadores! Acredita que é um personagem de um filme? Um super-herói? Ele partiu pra completar sua missão. Presta atenção que eu só direi uma vez. Parece que você tá conversando com a mulher de cinema. Precisamos encontrá-la antes que faça besteira. Ah, tá massa, tá massa, tá massa. Tá, cara, quando eu colocar as minhas mãos... Não posso deixar as crianças correndo o perigo. Muito bom. Galiofa, né, gente? Mas pelo menos... Pelo menos... Pelo menos não tá se levando a sério igual o Thor. Você vai lá pro Thor ver um filme épico, né? E é engraçado, né? Pelo menos se ele se levasse assim, ó... Como comédia, né? Ele vai pagar caro quando eu colocar as minhas mãos. Não posso deixar as crianças correndo o perigo. Tá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, os Vingadores. Super Game, heróis por acesso... Olha lá, o bicho do Homem-Aranha. Não, vamos ver esses Vingadores aqui. Vamos ver esses Vingadores aqui, depois a gente conversa. Olha lá, o Thor, Capitão América, Homem de Ferro e Viúva Negra. Super Game, heróis por acesso... Homem-Aranha ali, né? Desculpa aí, tá? Que coisa chata. Agora que eu entendi por que super-heróis usam uma cueca pra fora da cama. Preto do cinema. Ai, velho, bom demais, bom demais, bom demais. É bom você dar uma risada, né? Porque é sempre, pô, timeline, se levar a sério, sombrio e realista, não sei o que lá. E aí você vê um filme que desde o começo, desde o começo, você fala assim, eu sou a comédia, né? Eu sou a comédia, é galhofa, é pra zoar, é isso. É igual aquele filme, lembra que o Pânico, todo mundo em Pânico, pra quem tem mais de 30 anos lembra? É você zoar, é igual aquele outro filme lá também, que é aquele lá... Pegar Homens Misteriosos, do Ben Schirler, bem lá atrás, ou pega aquela minha super-ex também. Ou aquele filme do Will Smith, Hancock. Então você vê que realmente, quando você vai ver Homem-Formiga também, você pega uma pegada comédia. Então é isso, é o filme que é comédia desde o começo. Aí você dá risada, vai com a expectativa bem baixinha. Mas essa é a minha opinião, eu quero ver a opinião de vocês, comenta aí abaixo, se vocês gostaram desse trailer, dessa surpresa. E se vocês sabiam que esse filme existe, né? Porque tá indo pro cinema agora. Eu vou assistir certeza, amém? Te vejo no próximo vídeo. Até logo. Meu nome é Cedric e eu sou comediante. Fui escolhido para o papel da minha vida. Batman. Na verdade, eu não fui a primeira escolha. Falou? Por mim, o Batman é você. O papel é meu! Eu sou o Batman! Mas com o empurrãozinho do destino... O papel é meu! Eu sou o Batman. Ação! O primeiro super-herói... Bagaceio. Resumindo, tudo ia bem até... A noite em que perdi a memória... Qual é o seu nome? Não sei... O que que é isso? Por acaso, esqueceu o seu nome, senhor? Bom dia, Batman. Batman? Meu irmão acredita que é um personagem de um filme. Um super-herói? Ele partiu para completar sua missão. Presta atenção que eu só direi uma vez. Entendeu? Precisamos encontrá-lo antes que faça besteira. Desculpa! Ele vai pagar caro quando eu colocar as minhas mãos nele. Não posso deixar essas crianças corrido perigo. Milhões de espermatozoides e esse foi o vencedor? Super quem? Heróis por acidente. Aí, desculpa aí, tá? Que coisa chata. Agora que eu entendi por que super-heróis usam a cueca para fanar a cabeça. Breve nos cinemas.